Música Tim Tim Beto, muito sucesso ao senhor Filek, chegou aqui há dois meses, só dois meses aqui na região dos Damas, esse sucesso, porque coisa boa faz sucesso mesmo, né Beto? Sim, sim, o pessoal gosta de coisa boa, esse é o segredo do senhor Filek, é fazer a coisa bem feita, né? O senhor Filek está no mercado há bastante tempo, no outro lado da cidade, e agora você trouxe uma segunda casa para cá, é isso? Sim, sim, tem mais ou menos 60 dias que a gente abriu a loja aqui na região dos Damas, e felizmente abriu com sucesso, a gente já tinha alguns clientes aqui na região que pedia que a gente trouxesse a loja para cá, e aí a gente fez com todo carinho essa estrutura aí, uma super parceria para fazer com que o cliente se sinta em casa. Agora é hora do happy hour, nós estamos aqui degustando uma cerveja 1500, mas a casa ela não é só isso, né? Tem a casa de carnes do lado, e não só carnes, mas inclusive acessórios para churrasco. Sim, sim, a casa de carnes é o nosso DNA, onde é a nossa principal operação, e daí a gente entendeu, desde o início, desde que eu comecei com a carne, essa experiência de degustar a carne no local é diferenciada, né? Isso está nos primórdios do açougue, né? O açougueiro que colocava aquela churrasqueira, e a gente começou assim também, com uma churrasqueira de esquina, e devagarinho a gente foi profissionalizando essa operação. A gente trabalha aqui com toda a linha de Nelore, linha de Angus também, né? Portes especiais, e a gente tem um super diferencial, que a gente porciona. Então, às vezes você quer comer um medalhão de filé mignon, você pode ver aqui que a gente corta só os medalhões que você vai precisar, não tem necessidade de levar a peça inteira. Picanha é a mesma coisa. É aquele hábito, ah, quero levar uma peça de picanha. Não precisa, leva os dois bifes só, que vai te atender, e você pode levar outras coisas para complementar. E todas essas delícias, claro, você harmoniza aqui com a cerveja 1500? Sim, a gente fechou uma parceria aqui, durante a obra ainda, com o pessoal da 1500. Estamos sendo super bem atendidos pela equipe da 1500 aqui de Rio Preto, e tem sido uma parceria de sucesso. A aceitação está incrível pelo cliente, né? E estamos juntos, estamos firmes na divulgação, não só da 1500, mas toda a linha Dom Pedro também, que é uma cerveja fantástica. Essa aqui, ela é puro malte, é uma delícia. Mas tem pessoas que gostam de uma cerveja mais encorpada, e você tem a linha Dom Pedro. Sim, sim, existe uma corrente forte, como das carnes nobres também, que combinam perfeitamente com a cerveja artesanal. E a gente está dentro dessa corrente, e a Dom Pedro cai como uma luva no gosto pessoal. E repé-aula todos os dias? Todos os dias, segunda a sábado, a exceção é o domingo. Domingo a gente faz só os assados aqui na hora do almoço, para atender os clientes. Mas de segunda a sábado, com espetinho e dobro na segunda, rodízio de linguiça na terça, desconto na artesanal, na quarta, todo dia tem um motivo para vir ao seu afilé. Muito obrigada, Beto. Eu que agradeço a sua visita, Malu, foi uma satisfação te receber. E o Matheus é cliente aqui do Sr. Filé. Eu gostaria de saber de você, Matheus, qual que é o diferencial, por que você é cliente da casa? Primeiramente, o atendimento é fenomenal. Todo mundo aqui trata a gente muito bem. O atendimento é ímpar, desde a escolha das carnes, na mesa, tem um carinho. É uma coisa que a gente não vê em qualquer lugar. O diferencial da casa é a gente poder escolher a carne aqui mesmo, e consumir aqui mesmo, que o churrasqueiro assa na hora para a gente. Então, é uma experiência diferente, que eu acho inovadora. A gente compra a carne e consome aqui, direto. E você é consumidor de cerveja também? Já provou a minha quinta? Também, também, com certeza. Estou provando agora, inclusive. Cerveja é muito boa, puro malte, sensacional. E harmoniza bem com as carnes novas? 100%, 100%. 100%, 100%. It feels so good to know I have a life I can now walk with my head Held up high Bye, bye, bye It's a realest comfort It pushed me to the limit you know It pushed me to fight Stay away Stay away Stay away